Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês tenham saúde. Vou atender o pedido da menina mundo das flores e orquídeas para estar mostrando as flores com o nome delas, né? Então eu vou dar o nome dessa orquídea aqui de Sirlene, que é a minha nora que deu essa orquídea para mim. Essa aqui é de Carlos, que o filho deu. Essa aqui eu vou colocar o meu nome, né? Vitalina. Ela floresceu essa semana. Às vezes ela dá cinco caixas de flor. Esses dois antúrios aqui, o nome delas é Tere, que é uma amiga minha que dá muita planta para mim. A maioria das plantas que eu tenho aqui é ganhado da Tere, principalmente orquídeas, né? E quero agradecer o convite da menina lá, mundo das flores e orquídeas. E todas que se inscreveram e os que visitam o canal, assistem meus vídeos, os comentários. Meu Deus, não tenho que... Só Deus para dar tudo de em dobro o que vocês desejam para mim. Comentam meus vídeos, comentários maravilhosos. Estou muito feliz, cada vez mais crescendo. E essa flor aqui... Essa aqui eu quero... Agora já está saindo outra aqui no pé do açafrão. No meio do talo sai a flor. Aí essa flor aqui maravilhosa, parece uma orquídea, ela dá assim. Achei que ela ia ficar só assim. Mas depois ela vira esse cacho maravilhoso aqui. Aí essa flor aqui maravilhosa, que eu nunca tinha visto e não sabia que saía no pé do açafrão. É o nome de todas as inscritas aí do canal. Uma flor linda, então tem que homenagear as pessoas lindas e maravilhosas aí do canal. Então essa aqui vai no nome de todas elas aí. Então tá bom. Obrigada pelo convite, sabe? Muita saúde. E aí é só o que eu tenho que falar para vocês, porque... Para pedir para Deus que dê tudo em dobro para vocês, né? Mas não é linda, gente? Essa flor aqui... Jesus... Beleza? Então... Tudo de bom para vocês. E aí é só o que eu tenho que falar para vocês. E aí é só o que eu tenho que falar para vocês. E aí é só o que eu tenho que falar para vocês. E aí é só o que eu tenho que falar para vocês. E aí é só o que eu tenho que falar para vocês. E aí é só o que eu tenho que falar para vocês. E aí é só o que eu tenho que falar para vocês. E aí é só o que eu tenho que falar para vocês. E aí é só o que eu tenho que falar para vocês.